Já foi detido o homem suspeito de ter disparado contra imigrantes africanos em diferentes pontos da cidade de Magerata, no centro de Itália. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave. Ao que tudo indica, o autor do tiroteio é um italiano de 28 anos. As vítimas têm todas nacionalidade estrangeira. Os primeiros disparos foram ouvidos por volta das 11 da manhã, hora local. O suspeito, que efetuou os disparos a partir de um carro, foi detido cerca de duas horas mais tarde, enquanto fazia uma saudação fascista junto ao Monumento Nacional. No carro, a polícia encontrou a arma que terá sido utilizada durante o tiroteio. As motivações do homem ainda não são claras. As autoridades italianas admitem que possa estar relacionado com o recente assassinato de uma jovem de 18 anos. O corpo foi encontrado desmembrado. O principal suspeito é um cidadão nigeriano.